Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos aí para a aula dessa semana, e essa semana nós iremos trabalhar uma música que exige um pouquinho mais daqui da prática da mudança de nota, tá? Então, ao realizar essa música, tente realizar começando devagar e aos poucos você vai aumentando a velocidade, combinado? Porque ela vai exigir mais um pouquinho mais a mudança de nota. As notas que iremos trabalhar aqui é o Ré, tá? O Ré, deixa a bolinha aqui sem tampar, o Dó, o Si, o Lá, o Sol, o Fá e até o Mi, combinado? Então vamos aí para a música. O Ré, deixa a bolinha aqui. Isso aí. Então, realize a música, treine a música, comece devagar, combinado? Não precisa fazer rápido de início, pratique e aos poucos você vai colocando velocidade, combinado? Qualquer coisa, pergunte, mande perguntas que eu estou aqui para responder, combinado? Tchau, tchau. Até mais. Bye.